Nós estamos aqui na Delegacia de Investigação de Homicídios, na DIH, porque essa história é bastante complexa. A investigação ainda está em andamento, está acontecendo. O que se sabe até agora é que esse rapaz foi encontrado ali, né? Ele foi deixado lá e ali naquele ponto ele morreu, João Gabriel de Souza Freitas. E aí, muitas coisas ainda têm que ser respondidas, né? Inclusive, a questão de como teria se dado a morte dele, as causas, se alguém teria influenciado nisso na morte dele. E sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Delegado Antônio André, que vai contar pra gente como é que está a investigação, o que a polícia tem até agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. As investigações preliminares são no sentido de que, supostamente, a vítima furtou uma motocicleta e depois ela retornou para a distribuidora. Quando ela retorna, o dono da distribuidora relata que eles sofreram agressões das pessoas que estavam na distribuidora. Porém, essas agressões foram muito rápidas. Ela foi rápida. E esses três elementos do vídeo, o proprietário da distribuidora afirma que eles socorreram o rapaz e saíram com o rapaz do posto. Da distribuidora, quero dizer. Em seguida, ele foi deixado lá no posto de combustível, o que causa estranheza, porque não foi levado para um hospital, deixado ali no posto. De repente, esses três elementos podem ter pensado que, se eu deixar no hospital, vão achar que nós que fizemos isso. Então, nós vamos apurar o que aconteceu. Em alguns veículos de comunicação, até foi levantado que ele teria uma marca de perfuração à bala. Ela não teve isso? Não. O laudo preliminar constata pequenos traumas e escoriações incompatíveis com a causa-morte. É isso que o laudo fala. Então, aqueles pequenos traumas poderiam ter sido desse relato de uma possível agressão que ele teria sofrido? Sim, certamente. Porém, insuficiente para causar mortes. Foi encontrada droga com esse rapaz? Pode ter alguma relação com os entorpecentes? Não. Esse rapaz, ele tem passagens por uso de drogas e os relatos das ocorrências demonstram transtornos psiquiátricos. Então, nós vamos investigar também essa linha de raciocínio. O que tem que ser elucidado pela polícia agora nos próximos passos? Não. Nós vamos, primeiramente, estamos identificando os três elementos para que eles sejam ouvidos e forneçam as explicações. Então, a primeira coisa será essa. Se ficar apontado ali, comprovado, que eles não tiveram relação com a morte dele, mas aquele ato de ter deixado ele ali naquele posto de gasolina, eles podem responder por algum crime? Sim, eles podem responder por uma moção de socorro, porque eles não prestaram socorro adequadamente. E ela, a vítima, já está devidamente identificada? Sim, você acabou de falar o nome dele aí, né? Então, agora o que falta ser comprovado aí, em que circunstâncias se deram essa morte? Correto. Muito bem, agora é um caso que segue com a Delegacia de Investigação de Homicídios, um caso bastante complexo, né? Até pela forma que a gente viu ali, o pessoal ficou conversando com ele um tempo, tem nos registros das imagens, mas acabou deixando esse rapaz lá que, infelizmente, morreu. Silvia?